Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar esse modelo de suplá bem bonito, trabalhado com o fio Duna. O modelo de suplá com 37 centímetros de diâmetro, que fica bem bonito quando colocado na mesa, o jogo completo. Então, é uma ótima opção, tanto pra você decorar a sua casa, quanto pra vender. Então, agora, confira a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra fazer o suplá, eu vou usar o fio Duna, novelo com 340 metros. Essa cor é a 4146. Com um novelo desse, trabalhamos dois suplás. Agulha para crochê número 2,5. E tanto a agulha, quanto a coleção do fio Duna, e tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link do Mega Armarinho, pra que você visite a loja e confira todas as novidades. Pra fazer a sua compra, é fácil, rápido, e você recebe aí na sua casa. Agora que já conferimos a lista, vamos dar início à nossa aula. Inicio o suplá fazendo o anelzinho mágico, então, deixa o fio que eu não vou usar de frente pra mim, rodo e formo um círculo. Passo a agulha aqui entre os meus dedos e puxo essa laçada. Quando eu puxo, eu já seguro e tiro os dedos. Então, tenho aqui o meu anelzinho, o círculo mágico. Agora, eu subo três correntes que eu já conto como o primeiro ponto, e trabalho mais 23 pontos altos, ficando no total com 24 pontos altos nessa primeira carreira. Quando eu finalizo os 24 pontos, eu já posso puxar aqui o fio do anelzinho, viro do lado avesso, passo em uma das laçadinhas do ponto, passo o fio por dentro, formo uma nova laçada, e faço meu nozinho de arremate. Depois, eu passo aqui por dentro de vários fiozinhos, várias laçadinhas. Depois aqui, eu só dou um corto e dou um pinguinho de cola pano, já fica arrematado. Agora, eu venho fechando com um ponto baixíssimo no primeiro dos 24, nas correntinhas iniciais. Fechei com um baixíssimo, subo três correntinhas, já conto com um ponto, volto nesse mesmo ponto de base e faço mais um ponto alto. Então, fico com dois altos no primeiro ponto. Uma corrente, pulo o próximo ponto, e no ponto seguinte, mais dois pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base, e no próximo, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. E dessa forma, eu prossigo por toda a carreira, formando 12 blocos com dois pontos altos em cada um deles. Agora, depois da segunda carreira finalizada, inicio os aumentos. Inicio sempre o bloco, aqui a carreira, fazendo as três correntinhas, e faço um ponto alto pra cada ponto do bloco. Como aqui temos dois pontos altos, eu faço ponto alto sobre ponto alto. No último ponto do bloco, sempre faremos o aumento, nessa carreira e também nas carreiras seguintes. Então, volto no último ponto e faço mais um ponto alto. Sempre uma correntinha de separação, ponto alto sobre ponto alto do bloco. No último ponto, volto e faço mais um ponto alto. Então, nessa carreira, ficaremos com três pontos altos em cada um dos blocos. Na próxima, ficaremos com quatro, porque faço um, dois, três, e no terceiro, volto e coloco mais um ponto alto. Ficando, então, com quatro pontos altos. Na seguinte, com cinco, depois com seis, sete, e assim por diante, até completar dez carreiras no total. Contando desde a primeira, então, uma, duas, estou iniciando a terceira. Sigo dessa mesma forma, até completar dez carreiras no total, mantendo a mesma contagem como eu expliquei pra vocês. Quando eu tiver as dez finalizadas, volto pra parte do acabamento. Completei as dez carreiras de base. Agora, eu vou dar início ao acabamento. Então, eu venho com um ponto baixíssimo aqui no segundo ponto de base. Levanto três correntinhas. E começo a trabalhar fazendo um ponto alto pra cada ponto da carreira de base, até chegar ao penúltimo ponto. Cheguei ao penúltimo ponto, eu faço uma corrente, e aqui, sobre a correntinha de carreira de base, entre um bloco e outro, eu trabalho um ponto alto, três correntes, e um ponto alto nesse mesmo ponto, nessa mesma correntinha. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, e no próximo, inicio tudo novamente. Caminho fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar ao penúltimo ponto. Nessa carreira, sempre vamos deixar sem fazer o primeiro e o último ponto do bloco. Então, cheguei aqui no penúltimo ponto. O último ponto, não vamos trabalhar. Então, aqui eu faço uma corrente, sobre a correntinha da carreira de base, eu faço um ponto alto, três correntes, e um ponto alto. Uma corrente, pulo o primeiro, venho no segundo, e repito o mesmo processo ao longo de toda a carreira. Finalizei toda a carreira, e já iniciei a próxima. Então, aqui, vamos trabalhar ainda pulando o primeiro e o último ponto de cada bloco. Agora, eu faço uma correntinha pra vir aqui no centro do ponto V, né, aqui a parte central é o ponto V, e eu vou percorrer no ponto V do primeiro até o último pontinho. Tanto em cima dos pontos altos, quanto das correntinhas. Então, fiz uma correntinha depois do bloco, venho sobre o ponto alto do V, e trabalho um ponto alto, uma corrente de separação. Venho sobre a primeira correntinha do V, um ponto alto, uma correntinha de separação. Sobre a segunda corrente do V, um ponto alto, uma correntinha de separação. Sobre a terceira correntinha do V, um ponto alto, uma correntinha de separação. Sobre o ponto alto do V, um ponto alto, uma correntinha de separação. Pulo o primeiro ponto do bloco, e caminho fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao penúltimo ponto do bloco. Ponto que eu já pulo. Prontinho, cheguei aqui, o penúltimo eu pulo, uma correntinha, e inicio novamente o mesmo processo de confecção. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, até completar os cinco pontos. E dessa forma, trabalhamos em volta de toda a carreirinha. Carreirinha finalizada. Depois de finalizar essa carreira, agora, inicio novamente. Vindo com um ponto baixíssimo no segundo ponto do bloco, e trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Depois que eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto, deixando o primeiro e o último sem fazer, eu faço uma correntinha e trabalho ponto alto sobre o ponto alto de base. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto de base. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto de base. Duas correntes, ponto alto sobre o ponto alto de base. Aqui no final, uma correntinha, pulo o primeiro ponto do bloco e novamente ponto alto sobre ponto alto do bloco, deixando o primeiro e o último pontinho do bloco sem fazer. Uma corrente e trabalho ponto alto sobre ponto alto do bloco, separando com duas correntinhas. E dessa forma, eu trabalho em volta de toda a base do suplá. Finalizei toda a carreira. Então, agora, vamos pra última carreirinha do bico, o acabamento final. Venho no segundo ponto do bloco, faço as três correntinhas e no próximo, um ponto alto. Faço uma corrente e agora eu trabalho um ponto pipoca, fazendo quatro pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Fiz os quatro altos, viro o lado avesso do trabalho, passo a agulha no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Faço quatro correntinhas e eu volto nesse mesmo espaço aqui, onde eu fechei a pipoca, ó, fica um espacinho onde eu fechei os quatro pontos juntos. Então, eu passo a agulha, puxo a laçada e fecho com ponto baixíssimo. Então, eu fico com um picô bem em cima da pipoca. Faço duas correntes e novamente vou repetir o mesmo processo. Faço os quatro pontos altos. Viro o meu trabalho do lado avesso, passo a agulha no primeiro ponto dos quatro e fecho com ponto baixíssimo. Faço quatro correntinhas e nesse espaço central, onde eu fechei os quatro pontos, eu passo a agulha, busco a laçada e fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu faço as duas correntinhas, venho em cima do ponto alto de base e repito o mesmo processo. Pipoca com picô, duas correntinhas, pipoca com picô, duas correntinhas. E assim eu venho até completar as cinco pipocas. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto do bloco, faço o segundo, o terceiro e deixo o último sem fazer. Então, fico aqui com um bloquinho com dois pontos altos, como fiz no primeiro. E cinco pipocas com picô de quatro correntinhas em cada uma, separados por duas correntes. Finalizei a carreira de acabamento e com ela também finalizamos a aula do suplá. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!